O canal afluente da lagoa, na qual percebe-se claramente que tem esgotos domésticos pelos resíduos típicos, pela espuma e pela cor. O segundo canal, tudo isso cai na lagoa e vai para o rio Perequê, bem próximo ao mar. Nós precisamos reverter essa situação de poluição em Porto Belo e Itapema, que é muito grave, muito grave. Não adianta as autoridades tentarem minimizar, a gente sabe que já é feito um esforço nesse sentido, mas é preciso profissionalismo, planejamento, estratégia, para a gente não ficar tapando o sol com a peneira.